Quero-o um ano, vai. Vai, vai, vá! Ah, tu direi Guaraná, é? Tu direi Guaraná? Tu direi com Guaraná? Não, peguei álcool, não é? É, tu deve ser o emprego. Silvio! Hehe! Não vou me bater! Está olhando em casa? oi e-mail o ala o ala o ala Eu já não vou dar uma foto agora mesmo, já não está em nada, senhor, né? Oi! Por aí? Ha! Vou ser louca casa hoje no jogo! Eu já disse que rouca! Hã? Oh! A gente... A gente não tem pra estar em trânsito atrás! Eu realmente não tenho uma bolada! Ah! A gente não quer que ela fique... A? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.